Hoje, dia 27 do 3 de 2023, Bolsonaro entra ao vivo no programa O Pânico com Emílio Zurita e você vai ver o que Bolsonaro vai falar. É simplesmente surpreendente como o presidente Bolsonaro é centrado, ele mesmo diz no vídeo. Porque nós temos vários, eu tenho vários amigos, várias pessoas que fizeram o L embaixo da mesa. O L embaixo da mesa foi um monte, os liberais fizeram... E agora a gente, por exemplo, o Paulo Coelho agora já se arrependeu, já pulou do barco, já tá procurando um botinho salva-vida e tal. Como é que você vê essa turma aí que foi pro lado do Lula? Você acha que o Lula enganou essa turma ou essa turma é otária mesmo? Eu vejo o pessoal do dinheiro, que ganhou dinheiro comigo e viu que podia ganhar mais com o Lula. Esses outros artistas têm o reflexo da Lula Anê, entre coleguinhas ali. E achavam que poderiam continuar sendo felizes. A economia não perdoe, Emílio. Verdade. A economia não perdoa jamais. E se um país... Dinheiro não leva desaforo pra casa. Vai faltar dinheiro pra todo mundo. Então, essas pessoas aí... Foi na raivinha, o capitão tem fama de turbulência, tem educação, fala palavrão, é ditador, quer dar um golpe. Quer dar um golpe, ele não teria dado enquanto era presidência, né? Claro. Mas jamais passou pela cabeça da gente. Então, são pessoas que projetam o mundo ideal na sua frente, mas apenas no telhado da casa. Não tem alicerce. Boa. E a gente acompanha, eu tô aqui, eu não tô parado aqui. Eu tô ali com muita gente do Brasil, assisto de vez em quando parte do programa de vocês, né? E a gente tá vendo aqui que lamentavelmente nós estamos entrando num buraco aí que pode ser difícil de sair dele. Verdade. Chega um ponto de uma venezuela da vida, você não sai mais. O que eu mais encontro aqui de fora do Brasil é só venezuelano. Olha aí. Esse é um alerta que Bolsonaro faz e fez. Quando estava sentado na cadeira da presidência, ele tinha o maior medo de dizer ao brasileiro, fiquem atentos, alerta, cuidado, porque o nosso país é muito rico, mas pode sim virar uma Venezuela. E a economia, do jeito que vai em declínio, daqui a pouco nós estamos enfrentando uma crise.